Novo vereador Natalino, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem e nos assistem, meu boa tarde. Senhores vereadores, nós sabemos, no início deste ano, a preocupação que o Departamento de Água e Esgoto tinha em relação à falta de água que iria acontecer no nosso município. E, graças ao bom tempo, vereador Natalino, nós estamos vendo que aquela estiagem que achava que iria acontecer, não irá acontecer. Mas eu gostaria, senhores vereadores, que os senhores acompanhassem o que está acontecendo na região do Jardim Vone, uma situação crítica que está acontecendo lá, que tem sido acompanhada pelos vereadores que estão aqui presentes, aqui, que o vereador Natalino liguei, inclusive, pelo vereador, neste final de semana, para ver a situação que está ocorrendo, vereador Cabelo, Ricardo Cabelo, da situação que está lá. Eu gostaria que a TV Câmara e os senhores vereadores prestassem atenção na situação desses moradores. Sábado aí, mais um dia, sem água, só barulhando o ar, está vendo? Aí, a gente liga no DAI e eles falam que a gente ainda está tirando barato da cara deles. Aí, eu liguei para o Sando do Solo e ele falou que ia vir aqui com o diretor do DAI. Isso foi uma meia de e-mail. Aí, está vendo, vereador? Não tem água aqui, ó. Mais uma vizinha. Essa daqui é da rua de cima, ó. Essa daqui nunca tem água. Daqui já faz um mês, já. Quando chega, misericórdia. Ela faz as coisas de madrugada. Está vendo, né? Misericórdia. Aí, ó. Não tem água. Está vendo? Está vendo, né, vereador? Não tem água. Que é a casa de uma vizinha. Ó, vereador, ó. Sem água nenhuma. Está vendo? Tem um pinguinho de água na caixa. A louça aqui, ó. Para lavar, ó. Agora, eu vou na casa das pessoas. Mais uma casa que não tem água, ó. Aqui nunca tem água. Obrigada. Mais um vizinho aqui, viu? Ó, que tem criança, ó. Tem roupa para lavar, ó. Ninguém pode fazer nada. A mãe trabalha, chega e não tem água. Está vendo? Meu nome é Karina. Eu queria pedir intercessão no vereador Sando do Sola. Para que resolva esse problema do DAI aqui no bairro. Porque está uma coisa caótica. A gente está sem água já faz seis dias. A gente está... Antigamente era dia sim, dia não. Agora não. Agora é todo dia. Às vezes, quantas vezes eu tenho que levantar à noite, de madrugada, para lavar a roupa, fazer comida. Para no outro dia, porque senão no outro dia eu não tenho a comida para mim fazer. A marmita do meu marido para levar para o trabalho. Então, tem muita gente que tem criança aqui, os vizinhos têm criança. Então, é um caso de calamidade pública mesmo que a gente está passando. A gente não está pedindo favor. A gente está pedindo que é nós de direito. Então, estou pedindo para o vereador Sando do Sola entrar, fazer isso para a gente. Porque a gente está precisando mesmo. A gente está precisando de coração mesmo. Está difícil aqui. Essa é uma situação dos moradores daquela região, do Jardim Vône, que é conhecida. Isso vem acontecendo há vários meses. Essa senhora está dizendo que ela tem que acordar de madrugada para lavar a louça. De madrugada, essa senhora acorda, não somente ela, mas todos os moradores daquela região ali, para fazer todo o trabalho que era a ser executado durante o dia, está sendo realizado à noite, porque quando chega, é um pouco de água. E, vereador Natalino, eu tive uma preocupação, inclusive, de ligar com a V. Exª, sobre aquela região, e fui até o local hoje e constatei o quê também? Essas residências contêm caixa d'água. Há 300 litros de caixa d'água nessa residência aí citada. Então, a questão ali, na residência, ela está preparada para fazer o seu reservatório de água. Agora, nós precisamos resolver essa situação. Nós estamos falando de um momento agora, de início de novembro, que está tendo chuva, e é preciso resolver. Não tem saída mais, como foi programado um plano de execução do DAE, para não faltar água. Então, essa região está sendo desabastecida, nós temos que resolver a situação. Meu, Roca Pátio. Meu, Roca Pátio. Vereador, parabéns pela sua fala. Eu acho que é uma região que vem, consequentemente, com um encrescimento. Eu quero até atentar a todos os pares, que o seu prefeito vem apresentar, mas uma quantidade significante de casas populares nesta região, sem ao menos o planejamento, principalmente nessa área. Pasmo em vocês, o Poço Zona Norte está praticamente a mil metros desse bairro. Enfim, o crescimento dessa região foi notório e o planejamento por parte do DAE, principalmente na construção de reservatório, vereador, realmente não foi realmente concedido. Enfim, a população, mesmo tendo reservatório, a caixa d'água no seu imóvel, ela não consegue realmente ter água dentro do tempo que falta esse bem, que realmente é um bem precioso para toda a família. Infelizmente, falta de planejamento da Prefeitura. É uma boa parte, vereador. Vereador Sandro Bussola e presidente dessa casa, não é nenhuma novidade que as regiões periféricas da cidade são sempre aquelas que mais sofrem com falta de infraestrutura e problemas como a V. Exª vem se apresentando. Por isso, até muitas vezes aqui nessa casa, quando a gente faz um debate, a gente não está querendo fazer um debate de luta de classes, é apontando que realmente o pessoal da periferia são sempre aqueles que sofrem mais. Nesse caso específico que a V. Exª está falando aí, eu também recebi um pedido de socorro via rede social na semana passada, entrei em contato com o presidente do DAE, que falou que está ciente do problema, que existe uma interligação entre poços que deve ser finalizado nos próximos 15 dias e que estaria resolvendo o problema. Então, a gente vai aguardar esses 15 dias e a gente espera que realmente essa população receba água. Então, eu gostaria, então, é importante, inclusive a fala do vereador Natalindo e do vereador Marcos, que essa casa não é uma casa crítica. Nós recebemos essa demanda. E tenho certeza agora, neste momento, da sensibilidade do Departamento de Água e Esgoto. Primeiro, se essa interligação vai resolver, nós vamos comunicar à população. se vai resolver a questão da região norte fazendo um novo reservatório, porque nós estamos falando de uma captação de água que existe ali, ali próximo, ali, que já tem nesta região. E bem colocado pelo vereador Natalindo, que nessa mesma região vai ser construído mais 5 mil unidades ali também. Então, nós temos que ter uma preocupação, tendo em vista essa falta de água que já está na região e agora vai ter que ser mais residências que estão chegando. Então, é preciso cautela. Então, eu estou encaminhando para que o presidente do DAE ou o diretor responsável, uma reunião, o vereador Natalindo, lá no bairro, juntamente com todos os moradores presentes lá, dizendo, olha, essa interligação vai resolver o problema da falta de água da região ou, se não vai resolver, qual é o plano de ação, qual é o custo do reservatório. Eu não tenho ideia de um custo de um reservatório, mas não deve ser uma coisa grande, tendo em vista, tendo em vista todo um planejamento que foi proposto por esta casa, para não ter falta de água e que muitos não foi preciso realizar, tendo em vista este ano em função das chuvas, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos contar nem com reza e nem com oração. É preciso orar e ação, agir. Então, o que nós estamos cobrando agora? Que faça todas essas interligações, que esses reservatórios, de fato, venham a acontecer, porque nós não podemos, uma dona de casa que, às vezes, tem, sai para trabalhar, chega às 18 horas na casa, tem que buscar o filho na creche, dar banho nos filhos, fazer janeiro. A vereadora Thelma Gogh e as demais vereadoras que estão aqui conhecem. As mulheres, elas fazem jornada dupla de trabalho. Além de trabalhar o trabalho cotidiano diário, chega em casa, tem que trabalhar ainda para manutenção dos filhos, para manutenção da própria residência e agora tendo que acordar de madrugada para lavar louça, para lavar roupa, para fazer, aproveitar, fazer a janta e faz o almoço também, porque não sabe se vai ter água na hora do almoço. É uma situação crítica, é uma situação que não é de agora, não é dessa gestão, que é a maioria da gestão passada já, porque houve vários crescimentos aí, de forma que não foi organizada, então nós temos que reparar todos esses erros do passado. Então, é preciso agora uma proatividade do Executivo, do Departamento, para que nós possamos resolver essa situação. Muito obrigado.